Atenção! Terceiro, vai atuando por dentro Hot, very hot Vão passando da primeira para a segunda metade Da grande curva, oraturca, ponteiga Gotite, segundo, hot, very hot Terceiro, em quarto, Nogaia Quinto, feitiço do sul Final da grande curva, na ponta, oraturca Aproximam-se da reta Contornam a curva de chegada e entram pela reta Final, por dentro, virou oraturca Na ponta, tordilha, Gotite Correm em segundo, Nogaia, por fora Correm em terceiro, por fora, beira, feitiço do sul Correm em quarto, pisaram os quatrocentos Na ponta, oraturca, Nogaia Começa a ganhar terreno pelo meio de pista Vai tentar a segunda colocação, trazendo com ela Por fora, a feitiço do sul E oraturca tenta se defender com sensação Ganhando terreno lá por dentro Nogaia e sensação Passam a brigar pela primeira colocação Por dentro, sensação Em segundo, corre Nogaia, acende o espelho Eu tenho a sensação que ela vai ganhar E ela vai ganhar, e ela vai ganhar Cruzam a faixa final Primeiro sensação, segundo Nogaia O terceiro entre Gotite e feitiço do sul Depois, oraturca, hot, very hot Só alegria